Amigas e amigos, neste domingo 26 de abril, temos uma notícia importante para dar, que é a chegada dos 13 primeiros respiradores dos 35, que a Justiça determinou a busca e apreensão em São Paulo. As máquinas foram apreendidas na última sexta-feira, dia 24, e começaram a chegar hoje. Até a próxima terça-feira, os outros 22 respiradores devem também estar aqui. Esses 13 primeiros respiradores já vão começar a salvar vidas nesta segunda-feira, amanhã. Nosso esforço para abrir novos leitos continua. Chegamos hoje a 712 novos leitos na nossa rede estadual, sendo 333 de UTI e 379 de enfermaria. Essa é uma luta diária contra o novo coronavírus e abrir novos leitos envolve, além do espaço físico, dos respiradores, os recursos humanos, os insumos e muitos outros detalhes importantes para atender os pacientes de maneira adequada. Por isso, precisamos segurar a disseminação do vírus. Quanto menos contato com outras pessoas você tiver, menor é a chance de pegar a Covid-19. Faça o isolamento social, fique em casa, por você, pela sua família, pelo próximo, por todos nós. Vamos salvar vidas. Muito obrigado. 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 Obrigado.